Olá mundo do Reto Mundo Novo Paraíso, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme, aqui do Núcleo do Aldorado, e hoje eu irei passar para vocês três formas de escapar da técnica Kezagatan, que foi o primeiro jogo que nós aprendemos nessa série do sai como as axas, as imunizações de sombra. Vamos aprender então? Pessoal, o Zezinho aqui já fez o Guilherme, está me imunizando. A primeira forma de escapar dessa técnica, o Zezinho aqui está com a cabeça alta. Então aqui ó, a palma da minha mão, do meu corpo, sobre a testa dele e vou empurrar o acílio. E em seguida com a minha perna esquerda, eu vou laçar a cabeça dele e puxar. E assim eu me mobilizo com o Zezinho. Bem simples. Forma o meio do dois. O Zezinho está me mobilizando, só que ele está com a cabeça baixa. Igual o Zezinho pôs perto e ele abaixou a cabeça. O que eu vou fazer? A mão esquerda ele dá solto. Vou empurrar a cabeça dele do lado, para criar um espaço entre nós dois. Em seguida, eu vou puxar esse braço de uma vez. Empurrei, puxei, ajoelho. A terceira forma de escapar do pesagatão. Sofre a mobilização. O que está sobrando aqui dele? A bola somente. Então, ó, eu vou subir a minha perna, vou passar a mão esquerda com o baixo da perna e me segurando na cola do Zezinho. Quando eu subo na bola, eu faço uma cadeirinha aqui, ó. Escapei novamente, podendo me mobilizar o meu dedo. Bom, turminha, essas são as três formas mais fáceis de escapar do Kizana Tami. Treine bastante com o seu boneco de treinamento aí em casa e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau.